Eu acho que eu só queria seguir aqui só fazendo essa implicação das visões para alguns outros conceitos, mas eu faço rapidamente aqui. A gente estava falando de justiça, então na visão restrita a justiça ela é vista como uma característica do processo, o processo deve ser justo, na visão irrestrita o que deve ser justo é o resultado, não o processo. Então os meios que tu vai usar para chegar à justiça são muito diferentes. A questão do crime é bem interessante também, na visão restrita o crime ela é vista como natural das paixões do homem, e o crime pode ser só desencorajado, mitigado, através de sistemas que estabeleçam penalidades, recompensas, estratagemas e práticas sociais que introjetem valores morais e autodisciplina. Enquanto que na visão irrestrita o crime é visto como um arranjo equivocado das instituições, então ele corre de mazelas sociais, como a pobreza, a desigualdade, Ramsey Clark falava isso, ou então mazelas psicológicas, como o Godwin achava. Então assim, é engraçado, essa coisa que a gente tem de ver o criminoso como uma vítima, vocês sabem de onde surgiu? Surgiu do Godwin. O Godwin ele fala que o criminoso é uma pobre vítima das circunstâncias, o castigo é uma ferramenta primitiva e a solução é a reabilitação. Então, para ver como é engraçado, como que isso se traduz em uma visão sobre o crime, essa visão da natureza humana do Godwin, como essa visão irrestrita e utópica da natureza humana do Godwin, leva ele a acreditar e criar essa ideia que a gente vê, de uma certa forma, tendo se espalhado na sociedade, de que o criminoso também é uma vítima da sociedade. Ele é antes de Foucault? Muito antes. Muito antes. O Godwin escreveu em 1793, eu acho, um desses ensaios dele aí que são os mais importantes. Não conhecia. Então assim, passando para outros conceitos, como por exemplo liberdade, que a gente até chegou a falar por cima. Então assim, a liberdade, para quem tem a visão trágica, ela é liberdade de, ou seja, liberdade de coerção. Ela é vista como liberdade negativa, que a gente chama. Enquanto que na visão utópica, ela é uma liberdade para, é uma liberdade positiva, é uma liberdade de chegar em algum lugar, de ter certas condições de chegar em algum lugar. Então assim, mais uma vez, a liberdade, na visão restrita, ela está no processo, é a ausência de impedimentos e restrições legais. Enquanto que na outra visão, na visão irrestrita, ela deve estar no resultado, é a capacidade para atingir objetivos. Então a gente vê como é coerente, com aquelas visões iniciais sobre a natureza humana, essas conclusões em que se chegam em relação a esses conceitos. Por exemplo, a igualdade, a gente também pode colocar nessa questão de, na visão restrita, ela ser vista como uma igualdade de tratamento. Ela deve estar no processo. Enquanto que na visão irrestrita, a igualdade, ela deve ser uma igualdade de resultados. Ela não está no processo. O que deve ser igual é o resultado, todo mundo deve estar igual, impede igualdade. Então assim, ela promove fins igualitários por meios desiguais, pelos mais sábios, pelos melhores. Enfim, alguns outros pontos que a gente pode abordar é, por exemplo, como que se entende poder e economia. Na visão irrestrita, o poder econômico, ele é o problema. Ele pode influenciar o comportamento alheio. Então o poder, ele é muito relacionado com essa questão da economia. O poder político, ele é visto como uma solução para o avanço social. Enquanto que na visão restrita, o poder, ele é a restrição das escolhas dos outros. Isso é Peter Bauer que coloca. Então ele deve ser restringido. Separação de poderes, freios e contrapesos. Uma série de instrumentos artificiais que a gente usa para lidar com isso. Em relação à economia, por exemplo. A pobreza é vista como o estado natural do homem na visão restrita. Enquanto que na visão irrestrita, ela é vista como tendo causas. Quais são as causas da pobreza, que se fala. Então o Estado deve intervir e conduzir esse desenvolvimento econômico na visão irrestrita. Enquanto que na visão restrita, mais uma vez, o que importa são os processos sistêmicos. Ou seja, o mercado, o sistema de preços, conjunto de incentivos. Para que as pessoas possam sair dessa situação. Então assim, acho que aí a gente meio que fecha aquela roda. Para entender como que as visões, esses pressupostos implícitos. Que o pessoal trouxe a respeito da natureza humana. Eles levam uma série de conclusões específicas sobre certos conceitos. Como igualdade, justiça, liberdade. Que são muito associados a certas doutrinas políticas. E dessa forma, acho que a gente fecha essa roda. para entender como que é importante e como que é coerente essa teoria do Sol sobre as visões.